o bs japa 50 por cento de desconto passarinho azul 60 reais duas menininhas lápis 1.000 30 reais crossword 2 30 reais japonesinho na capa 30 ó deixa eu ensinar vocês tá bom deixa eu ensinar você procura a caixinha de ds para você comprar para você ver quanto é é aqui que você salva o seu pokémon tá beleza japonesinho na capa amarela 30 pré-escolar 30 japonêsinho amiibo 30 segurando a caneta 30 30 japonêsinho vermelho 30 esse aqui esse jogo conta a história de dois quadradinhos um era apaixonado pela quadradinho que ficou de boca aberta e aí ele falou assim quero namorar você lá ó então joguinho de namorado 30 reais beleza dois caras segurando a caneta 30 reais o outro cara lá não era a glbt ficou sozinho 30 reais anúncio de jornal japonês páginas amarela 30 reais esse aqui ó seguinte chat é um jogo de serial killer eu vou mostrar para vocês ó esse cara aqui quer matar o outro aqui que é pro player de futebol aqui ó e ele já matou esse cara aqui e esse outro acabou de chegar na história e não sabe o que aconteceu mano jogo do assassino 30 reais mano olha essa cartinha mano girls mod 30 reais adesivinho de orelhão 30 reais é aqui ela faz ó faça o tanenã rotatório né beleza como você ia entender o meu ó a gente não sabe o que é o que é o que a gente vai ver bem então acho que mais a gente vai dar certo e mais o né comecei aqui no capim e aí a gente vai dar certo e aí a gente vai Foquinha. R$30,00. Caraca, deixa eu ver. Aulas de Akisoba. R$30,00. Vai chegar uns negócios azedos aqui, chat. Ah, não tá no azedo. Não, não tá no azedo. Mano. Vamos lá. Ah, caralho. Que é muita história pra inventar, né, mano? É foda, dá um delay, né, mano? Páginas amarelas do Japão. R$30,00. Duzentão, ó o duzentão. Agora é o seguinte. Tem 12 jogos aqui, 10 jogos japa aqui. Um deles, um deles, vocês não vão comprar pelo preço. E depois, quando vocês pesquisarem, vocês vão voltar pra comprar e eu não vou fazer o desconto. Stitch. Pelo menos acho que é ele. Se não for um Stitch japonês. É, é Stitch. Graças a Deus. R$100,00. R$100,00. Vai achar uma caixinha amarela, vai. Mario Bros. R$140,00. Mario Kart. R$140,00. Mano, não fala meu Mario, né? Aí vocês querem foder também. Tô mostrando nove. Steel Princess. R$260,00. Coloca Mario DS. R$140,00. Kirby. R$240,00. Você vai procurar esse aqui. Você não vai achar e depois você vai ver, tá bom? Mario Basquete Ball. R$320,00. Que é o Street Hoops. Depois você vai procurar e volta. Daí eu não vou fazer o desconto. Tem uma dica da empresa que fez isso? Colado ali? Já foi. Prévia levou. Square.